Pois é, a questão da melhoria para a cidade, ele é quase que algo, estamos falando de januário, mas a gente tem que também colocar um pouco a dimensão nacional. No evento que eu tive em Belo Horizonte, em Brasília agora, esses três últimos dias agora, nós tínhamos lá quase 5 mil prefeitos falando de um mesmo assunto, a falta de recursos e empobrecimento das prefeituras. Então, quando isso não se faz, não é porque não quer, aí seria uma incapacidade extrema, mas a grande maioria que você não faz é porque os recursos, eles estão dando quase que tão somente para pagar a frente de pagamento. Com a nova entrada desses novos secretários e com o novo rumo que nós vamos dar a partir de agora, nós vamos trabalhar melhor a gestão dos nossos recursos, muitos recursos vão embora pelo ralo, nós vamos recuperar esse dinheiro para a gente poder ter condições de fazer um trabalho melhor no dia a dia. Porque os recursos do governo federal, do governo do estado, eles vêm, mas eles não estão suficientemente dando para atender todas as demandas. E com essa mudança a gente cria um espírito novo. Os secretários vão entrar com mais gás e eles vão começar a fazer algo para mostrar para a sociedade que pode ser diferente. Agora, se as coisas não estão aparecendo tanto, talvez é porque a gente evita de fazer propaganda, é aquilo que nós já fizemos. Nós poderemos estar gastando dinheiro em propaganda. E olha que já fizemos. Nós conseguimos inaugurar quais 800 casas do Minha Casa Minha Vida. Nós conseguimos trazer para cá 6 metros do metro para Cuba, que todo mundo está querendo e não está conseguindo. Nós conseguimos agora ter, além das máquinas do PAC, que são 5 máquinas novas, mais 3 máquinas do próprio município. E agora conseguimos, através de uma demanda judicial, mais 3 máquinas novas. O município de Januária nunca esteve tão confortável com relação a máquina para trabalhar nas estradas rurais. Já estamos trabalhando nas áreas rurais. O trabalho que foi feito agora recentemente pela Secretaria de Educação, em termos de economicidade, nós conseguimos uma fábula em termos de dinheiro que nós estamos perdendo. Então, assim, há uma movimentação. Nós temos um hospital que estava cambaleante. Hoje está bom ou não, como em lugar nenhum no Brasil. Mas está muito melhor do que nós pegamos. Eu acho que é preciso refletir um pouco mais. Agora nós temos um péssimo calçamento, nós temos uma péssima limpeza urbana, mas nós somos um dos 30% dos municípios do país que já tem um plano de resíduos sólidos. 70% não tem um plano de resíduos sólidos. Nós temos, e ainda recentemente, fizemos uma audiência pública para chamar a atenção da população e poder participar. Logo, logo, nós vamos estar dando entrada, junto à Câmara de Vereadores, para análise e aprovação. Então, nós estamos à frente de muita coisa. Então, só que a nossa propaganda, ela não está chegando às pessoas. Agora, eu prefiro que a gente, que essa propaganda não chegue às pessoas, mas que quando nós falarmos, nós falarmos a verdade. Para a gente não falar tapeação. E tudo que eu falei para vocês, vocês podem ver que está acontecendo. O Hospital Norte hoje tem diversas especialidades. Está avançando, está melhorando. Temos problemas no hospital? Temos, sim. Eu acredito que o hospital, ser administrado pelo município, é quase administrar uma outra cidade. Então, a gente tem que levar para a sociedade. Porque é necessário melhorar a saúde. Mas é necessário, talvez, mudarmos um pouco a forma de administrar a saúde e o hospitalar. E talvez aí a gente vai ter que fazer uma provocação junto à sociedade para trabalhar via fundação, que tem dado certo em algumas cidades. Mas isso é uma discussão que você tem que incorporar à sociedade. Porque, na verdade, é ela que tem que dar essa resposta. Mas o que a gente quer mesmo, o que nós estamos determinados, é fazer um governo que avance. Um governo que a gente possa deixar, no resultado desse governo, um crédito favorável às condições de vida desse povo de Januária, que eu também faço parte dessa cidade. Obrigado. Obrigado.